Para celebrar a semana e o mês das mulheres, eu apresento para vocês Letícia Fabri. Bem-vinda, Lê! Tudo bem? Obrigada, obrigada pelo convite. Imagina, eu agradeço muito a sua presença hoje. Vocês vão adorar a história da Lê. Ela tem uma história de superação, uma história muito diferente. E eu tenho certeza que vocês vão sair inspirados após essa conversa. Então, vamos lá? Vamos, bora. Lê, para começar, para quem não conhece a Letícia, ela é uma PCD. Esse é o termo correto de usar, né? Ela é pessoa com deficiência. Exatamente. Ela tem as duas pernas amputadas, teve perda de audição e visão. Sim, tudo. O pacote completo. Um combinho básico. Sim. Mas o interessante é que foi da noite para o dia, praticamente, né, Lê? Foi. Eu estava trabalhando. Aí eu comecei a passar mal no serviço. Foi uma coisa muito rápida. Eu fui trabalhar normal. Não tinha sintomas de nada. E aí eu fui almoçar. Saí para almoçar no shopping. E quando eu voltei, eu comecei a passar mal. Comecei a sentir um calafrio. Aí eu ainda pensei, acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem, né? E eu fui no banheiro. Eu falei, vai que eu vomito, acontece alguma coisa. Aí eu fui no banheiro. Quando cheguei no banheiro, eu desmaiei. Aí fiquei uns minutos desmaiada, apagada no chão. Acordei com a minha antiga chefe batendo na porta, perguntando se estava tudo bem, que eu estava demorando. Aí eu já estava... Sem sentidos. A gente tinha perdido completamente a noção do que estava acontecendo. Eu acordava, apagava, vomitava, acordava, apagava. Ficou nesse looping. E você não teve nenhum sintoma anterior, nada que indicasse que você já não estava legal? Nada, nada. Inclusive, um dos meus primeiros vídeos na internet bombou justamente por causa disso. Eu contei em formato de historinha como aconteceu e mostrei. Trabalhar, tranquilo, não estava assistindo nada. Foi muito rápido. Tá. E aí sua chefe te acudiu no banheiro. E como que foram os... A sequência dessa história? É porque você foi para o hospital. Foi. E aí, como que foi feito o diagnóstico que você tinha? Porque até então, você nunca vai pensar que é uma coisa grave. Você vai falar, comi alguma coisa, como você falou, não passei bem, não desceu legal. Alguma coisa nesse sentido, né? Como que foi? Então, quando eu passei mal, eu liguei para o meu irmão, pedi para o meu irmão me buscar. Só que, assim, o engraçado é que eu trabalhava muito próximo de onde era o hospital que eu faço tratamento. Faço tratamento lá na Paulista, né? Que não conhece aqui de São Paulo. Na Avenida Paulista. E eu trabalhava no Higienópolis. Tipo, era muito perto. Só que eu não conseguia levantar, não conseguia andar sozinha, não conseguia me locomover. E a minha chefe também não estava com condições de me levar, também não estava com os problemas dela. Aí, eu liguei para o meu irmão. O meu irmão foi lá da Zona Leste. Ele falou, mas eu vou demorar muito para chegar aí. Vai tentar ir sozinho. Eu falei, não consigo, não consigo. Eu preciso mesmo que alguém venha me pegar. E aí, o meu irmão foi, por um milagre, assim, de Deus. Ele não pegou trânsito nenhum, que é muito difícil em São Paulo. E ele não pegou trânsito nenhum. Foi muito rápido. Aí, ele chegou lá. Minha mãe foi com ele. Minha mãe já subiu para o escritório. Conseguiu me pegar e foi me carregando até o carro. Aí, chegamos no carro. A gente foi para o hospital. Na hora que eu entrei no hospital, eu já sentei na cadeira de rodas e eu apaguei. Apaguei completamente. Aí, corremos para a sala de emergência. E aí, eu lembro de chegar na sala de emergência. Eles começaram a tirar brinco, colar, tudo assim. E falou, você vai subir para a UTI. Nem tinha feito exame, nem nada. Eles só olharam uma pulsação e falaram, você vai subir para a UTI. Você tem essa lembrança? Tenho essa lembrança. Eu tenho essa lembrança porque eu lembro do enfermeiro falando, dá tchau para a sua mãe. Aí, eu dei tchau para a minha mãe. Para o meu irmão, eu lembro dele levando a minha roupa, colocando a camisola. E parei aí. Não lembro de mais nada. O que passava na sua cabeça nesse momento? Então, na verdade, eu não conseguia passar nada, assim. Eu estava tão aérea que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu só estava indo. Sabe quando você entra em modo automático? Te mandou fazer uma coisa e você está em modo automático, você vai e faz? Estava nesse sentido, assim. Não estava conseguindo ter uma interpretação do que estava acontecendo naquele momento. Mas depois, quando eu estava já na UTI, fiquei em cômodo. Você passou quanto tempo? Porque daí você deu a entrada da sua internação e você foi direto para a UTI. Então, eu fui direto para a UTI. Eu não lembro de chegar na UTI. Eu só lembro de deixar para a minha mãe. Mas a minha mãe falou que eu já fui entubada no dia seguinte. Que no dia seguinte, ela foi me visitar. Que eles mandaram ela embora porque não era o horário de visita. E no dia seguinte, quando ela foi me visitar, eles deram a notícia que eu estava entubada. Foi muito rápido. Aí eu fiquei, primeiro eu fiquei 15 dias entubada. Aí eu acordei, eu lembro de acordar da entubação. E aí depois que eu acordei da entubação, acho que coisa de uns 1 ou 2 dias no máximo. Depois eu entubei de novo. Aí eu fiquei mais 45 dias. 45 dias. No total? Uns 2 meses. Uns 2 meses só na UTI. E qual foi o diagnóstico? Porque até então você chegou e não sabia o que tinha acontecido. Ninguém sabia. Então, o problema foi o diagnóstico. Foi muito difícil conseguir entender, interpretar. Os médicos fizeram vários exames. Não saía o resultado do que eu tinha de fato. E aí foi esse que agravou o meu problema. Porque a gente não conseguia identificar o que eu tinha. E nenhum remédio fazia efeito. E aí nisso eu fui piorando. Fui parando todos os órgãos. Aconteceu um torbilhão de coisas. Até que no final, assim, já estava um bom tempo entubada. Entre a vida e a morte. Eles entraram com um tratamento de pneumonia bacteriana. E deu certo. Então, decretaram que foi um quadro de pneumonia bacteriana. Mas, para ser sincera, naquele momento não teve um diagnóstico. O diagnóstico veio bem depois de eu já estar bem, ter saído do hospital. Que aí a gente refez os exames e descobriu que eu tinha uma bactéria que era causadora da pneumonia. Então, primeiro você me contou que eles acharam que era uma meningite. Então, na verdade, eu tive a meningite em 2017. Teve? É, em 2017 aconteceu a mesma coisa. Porque isso que aconteceu da pneumonia foi em 2018, né? Em 2017 foi a mesma coisa. Eu estava trabalhando, passei mal no serviço. Só que aí eu fui para casa. Porque, assim, eu passei mal, mas eu não estava desmaiando. Eu estava com o corpo mole. Falei, ai, vou para casa, não estou bem. Aí, quando eu cheguei na minha casa, no caminho que eu fui de Uber, né? Eu não estava legal. No caminho para a minha casa, eu desmaiei no Uber. A sorte é que o Uber não fez nada comigo. Eu fui super tranquila. Quando eu cheguei em casa, ele falou para a minha mãe. Ele falou, ela não está bem. Ela apagou no carro. Não sei o que ela tem. E aí, eu entrei em casa passando mal. Vomitei e tudo. Aí, a gente ligou para a ambulância. Porque eu não conseguia nem entrar no carro. Aí, a ambulância demorou duas horas para eu chegar em casa aquele dia. Duas horas? Duas horas. Porque estava chovendo. Foi numa quinta-feira. Horário de pico. Uma loucura. E aí, quando eu fui para o hospital de ambulância, eles também tentaram vários tratamentos que não davam certo. E aí, eles tentaram o tratamento da meningite e funcionou. Respondeu. É. Aí, em 2018, eles tentaram vários outros tratamentos e não deu certo. Foi quando tentou o tratamento da pneumonia, que praticamente é quase o mesmo da meningite. Foi quando deu certo. E aí, foi quando a gente descobriu que eu estava com uma bactéria que foi a causadora da meningite em 2017 e da pneumonia em 2018. Então, você considera que você foi vítima de um erro médico, não só uma, duas vezes. Então, mais ou menos. No começo, sim. Foi erro médico. Mas eu até entendo que eles me explicaram que tem exames que não podia ser feito porque que nenhum dos exames era tirar o líquor da espinha. E eu estava muito ruim. E eles falaram que podia correr o escudo e ficar paraplégica. Então, eles estavam com medo. Só que nisso deles estarem com medo, eu estava morrendo. Então, foi uma loucura. No começo, eu acho que eles estavam mais receosos de tentar algo até que eles viram que não tinha jeito. e tentaram, graças a Deus. E nesses casos, eles não pedem uma opinião, uma autorização? Por exemplo, a sua mãe, ela não poderia autorizar esse procedimento? Já que eles não queriam... Estavam com medo, não queriam se responsabilizar. Enfim, não existe um meio que isso poderia ser feito? Então, eles conversaram com a minha mãe. Sim, só que o que acontece? No começo, não da pneumonia, a primeira vez que eu tive, quando foi a meningite, eles achavam que eu estava tendo overdose por causa de droga. Rolou aí um certo preconceito por questão de ter tatuagem, piercing. Eles tinham certeza que eu estava tendo overdose. E eles falaram que a minha papila estava muito dilatada. E estava dilatada porque eu estava passando mal. Eu tive convulsão. Eu tive três convulsões. Uma parada cardíaca na primeira vez. Na segunda, eu tive cinco paradas cardíacas. Então, olha o nível. E aí, na primeira vez que foi a meningite, que foi em outro hospital, não é um hospital que eu faço tratamento. Foi um outro que a ambulância leva, né? Depois eu estou mais próximo. Eles começaram a gritar comigo. Perguntando que droga que eu estava usando. E isso eu estava assim, tipo, eu apagava, acordava. E eu só balançava a cabeça que não, que eu não usava nada. E aí, eu só me falava com o meu irmão. O meu irmão falava, ela não usa nada. Aí, ele dizia, mas como você sabe? Você não fica o dia inteiro com ela? Meu irmão falou, eu conheço minha irmã. Eu moro com ela. Eu sei. Ela não usa nada. Ela tem vários problemas de saúde. Pode ter acontecido alguma coisa. E aí, depois de muita luta, foi quando eles tentaram o tratamento da meningite. Deu certo. Só que, nisso, eu fiquei 15 dias entubada. E aí, quando eu acordei eles, eu não me pedi desculpa. Só que aí, com a questão de tirar o líquido, a minha mãe falou. Se precisar, pode tirar. Independente do risco, aqui, corra. O importante é salvar a vida dela. Mas, eles tentaram o máximo não fazer isso. Enfim, tomaram outras atitudes que, no final, acabaram dando certo. Mas, que por pouco. Houve consequência. É, por pouco. E aí, nisso, você acorda depois de dois meses? Não. Aí, só foi na meningite. Aí, na pneumonia. Tá. Eles tentaram vários remédios. Aí, na pneumonia, não tinha como tirar o líquido da espinha. Mas, na meningite, você se recuperou 100%. Então, na meningite, eu fiquei com uma cicatriz no braço. Que, na verdade, era pra eu ter um botado o braço. Comecei a necrosar o meu braço. Eu lembro de ter subido pra sala da UTI. E o médico fala assim, o braço dela tá muito gelado. Vamos enfaixar o braço dela. Que eu tô estranhando tá gelado desse ponto. Aí, eu lembro deles enfaixarem o meu braço. E aí, eu precisava colocar uma máscara que prendia, assim, o rosto todo. Que é pra dar oxigênio. Porque eu não tava respirando. Só que eu entrava em desespero. Porque aquela máscara dava a sensação de não respirar. Sabe? E aí, eu gritava. Eu tirava a máscara. O médico tentava colocar de novo. E eu tirava. Porque eu também não tava raciocinando, né? E a única coisa que eu lembro foi que eu falei pro médico. Faz o que tiver que fazer. Só não me deixa morrer. E o médico... Nossa, foi... O outro médico. Não é um que brigou comigo lá. O outro médico falou pra mim. Eu não vou deixar você morrer. E você vai acordar. Eu vou te dar um remédio pra você dormir. Quando você acordar, eu vou te apresentar. Até a minha filha. Que tem a tua idade. Porque você é uma inspiração pra ela. Você vai sobreviver. E foi o que aconteceu. Depois que eu acordei, ele me deu... Ele me abraçou. Chorou. Foi muito emocionante. Ele me apresentou a filha dele. Mas isso foi na meningite. A pneumonia foi quando eu fiquei... Tive cinco paradas cardíacas. Fiquei dois meses no hospital. E tive todas as sequelas, né? Todas as consequências. Então, foi a diferença de um ano. Mas aconteceu várias coisas. Você tava se recuperando de uma. E aí... Veio a outra. Veio a outra. Foi. Que coisa, né? A meningite, assim... Eu saí bem, só que eu precisei fazer fisioterapia pra andar, né? Eu comecei a andar com andador. Porque eu fiquei muito tempo hospitalizada. Aí eu comecei a andar com andador. Depois foi pra amuleta. Aí eu tava fazendo fisioterapia. pra conseguir voltar e voltar a andar normal. Foi quando eu tive a pneumonia. Tá. Na pneumonia, foi o momento que você teve as piores consequências dentro do quadro, dentro da recuperação. Eu quero entender como que foi esse momento que você acordou e, de repente, você estava amputada. Então, na verdade, eu acordei uma semana antes de amputar. Uma semana antes. Então, você teve a consciência do que ia acontecer. Sim, o maior medo da minha mãe era esse. Era eu acordar sem perceber, estando amputada, sem poder conversar comigo e falar, ó, vai precisar amputar. Mas, graças a Deus, eu acordei uma semana antes, consciente de tudo que estava acontecendo. E foi muito louco, porque na hora que o médico... Porque o médico, ele não falou pra mim que ia ter que amputar. Ninguém falou, ninguém queria falar. Porque eles estavam esperando a psicóloga chegar pra conversar comigo. Que durante todo esse tempo que eu fiquei entubada, tinha uma psicóloga do hospital que atendia a minha família. E aí, quando eu acordei, eles estavam esperando a psicóloga chegar. Só que não deu nem tempo, porque o médico foi me examinar e o meu pé estava enfaixado. Eu não estava enxergando, mas eu via, senti que o meu pé estava enfaixado. E aí, quando o médico tirou a faixa, ele fez um gesto, assim, na minha perna, pro... Como fala? O outro médico que estava com ele, né? Ele fez assim. E aí, eu senti ele fazer assim na minha perna. Aí, na hora, eu pensei, vai amputar. Aí, minha mãe estava comigo no quarto, né? Aí, eu falei, vai ter que amputar o meu pé? Aí, a minha mãe já assustou, assim, que ela não sabia como reagir pra falar, né? Pra dar notícia. Aí, ela olhou pro médico, o médico sem jeito, e falou, ó... Infelizmente, a gente vai ter que amputar o seu pé. Aí, eu falei, tá, mas eu posso colocar uma prótese rosa brilhante? Aí, ele, como... Você tá entendendo que eu vou amputar o seu pé? Eu falei, tô, mas eu quero colocar uma prótese colorida. Eu posso? Não sei. Eu não sei explicar o que... Assim, o que que veio na minha cabeça naquele momento. Mas, é engraçado, tem uma influenciadora que eu já seguia, que é a Paula Antonini. Que ela é amputada de uma perna, e ela tem várias... Uma prótese de várias cores, né? Que ela troca. Então, eu já seguia ela. Antes, já aconteceu tudo isso. Então, na minha cabeça, na hora que ele falou, vai ter que amputar, veio a prótese dela na minha cabeça. Aí, eu falei, cara, uma prótese igual. A prótese é positiva. Exatamente. Eu falei, eu quero uma prótese igual a dela, porque eu sempre achei linda a prótese dela. E eu sempre pensava, se acontecer comigo, eu quero uma prótese assim. Eu quero ser estilosa, igual ela. E aí, foi isso que veio na minha cabeça. Foi muito rápido. Então, graças a Deus, eu tive a consciência. Uma semana antes, e o incrível que pareça, a minha mãe, ela tava com muito medo de assinar o termo de autorização pra amputar os meus pés. E ela não lembrava meu documento, ela não tava com meu documento, ela tremia. Falei, mãe, dá aqui. Aí, eu não tava enxergando, né? Eu fui falando, ela foi colocando o número. É, porque tem esse detalhe. É. Você acordou, mas você acordou sem visão. Sim. Né, Lili? Exatamente. Tem esse pequeno detalhe aí. Sem visão, sem nada. Eu acordei, eu não tava enxergando, porque eu tinha uma hemorragia nos dois olhos. Então, eu fiquei uns quatro, cinco meses ainda depois que eu saí do hospital sem enxergar. Tive que fazer cirurgia no olho pra conseguir limpar aquele líquido, né? Aquele sangue e voltar a enxergar. Então, minha mãe, eu fui falando pra ela o número do meu documento. Eu acordei com a... Nossa, com a memória muito boa. Eu fui lembrando o número do RG, do meu CPF. Teve tempo pra descansar? Hã? Teve tempo pra descansar? Pra descansar quando? Pra ficar lá recuperando, descansando? Então, ainda depois da amputação, eu fiquei um mês no hospital, porque eu ainda tava tratando a bactéria. É uma bactéria que ela fica alojada no organismo. Então, eu tenho ela no meu organismo, só que ela tá inativa. Então, se eu pegar uma gripe muito forte e começar a ter sintomas de febre, então, eu tenho que correr pro hospital e tomar o remédio certo. Tá. Porque ela é uma bactéria muito rara, que ela tem pouquíssimos remédios que fazem... Que funcionam com ela. Por isso que quando eu tava entubada, eles trocaram umas dez vezes de antibiótico. E não funcionava. E eu morrendo, morrendo, morrendo. Até que conseguiu acertar. Tá. Mas aí, a sua mãe assinou? Assinou. E aí, eu fiquei acelerando o médico. Eu falei... Já que vai acontecer, vambora. É porque eu ficava assim, eu só vou sair daqui da UTI. Porque a UTI, gente, você não consegue ver se é de dia, se é de noite. Ainda mais eu, que não tava enxergando nada. Então, assim, me dava desespero. E a UTI, por mais que minha mãe tenha conseguido uma liberação pra ficar o dia inteiro comigo na UTI, no começo, ela não conseguia essa liberação. Era 15, 30 minutos de manhã, à tarde e à noite. E aí, ela ia embora. Eu ficava com febre, eu ficava mal. Aí, eles perceberam que eu melhorava quando ela tava comigo. Aí, foi quando ela fez uma carta pro médico, pro... O dono do hospital, o diretor do hospital. E ele liberou aquela luta humanizada que a gente fala. Que fica o tempo inteiro, né? Hoje é muito comum. Graças a Deus. Mas, na época, não fugia. E aí, ela começou a ficar o dia inteiro comigo. Aí, eu comecei a acelerar o médico. Marca logo essa cirurgia. Quero fazer logo. Quero sair daqui. É, porque você perde a noção de tempo, de tudo, né? Eu queria ir pra casa. Eu queria comer minhas coisas. Minha comida, um lanchinho, sabe? Lá não pode, né? Sim. Então, eu tava desesperada pra sair logo. Eu queria só fazer a cirurgia e sair logo dali. E aí, eu tava desesperada pra sair logo.